de maneira fácil né pessoal de como você plantar sua timóia ou a fruta do conde tá você pode as sementes que você a fruta que você chupa você pode pegar todas as sementes separaram elas e depois você pode colocar em um vazio assim que a maneira mais fácil que tem tá colocando substrato nela tá bom e depois você vai cobrir lá tá você vai cobrir o conter né com maior facilidade você vai colocar na terra por cima essa terra aqui é terra vegetal tá até vegetal misturada com areia em construção quando as sementes ela tiveram com tamanho de dois centímetros aí você pode é molhar bem antes de você arrancá-lo não pode puxar com a mão tá não pode puxar você vai encharcar o bem depois você vai separar em seu devido lugar as suas plantas a timóia bom então isso aqui é a timóia maneira mais fácil e prática de plantar a timóia tá bom então tem um forte abraço para você fica com deus espero que você tenha gostado do vídeo como fazer muda de atimóia desta forma aqui tendo a bandeja temos copinho em diversos meios de você colocar as suas mudas para as suas sementes para terminar tá bom um forte abraço e até o próximo vídeo e que deus abençoe